Alegria, festa e muita diversão! Ano Novo chegou! Feliz Ano Novo! Programa Luiz Alves na TV pela Rede TV Net e para quem não me conhece, eu sou o violonista Luiz Alves, músico terapeuta. Ou seja, eu realizo sessão de músico-terapia. 2023, com novas expectativas, sonhos e muita alegria no coração!